Acabei de passar por uma experiência de ver uma funcionária do Senac experimentando o óculos Orcan aqui no Senac Tiradentes e é magnífico você ver a autonomia, a possibilidade de interagir com o entorno, com a equipe que estava na sala. Então a Jéssica, que é essa funcionária que está testando o equipamento que a gente acabou de adquirir aqui para a unidade, está abrindo portas. A própria equipe que trabalha junto com ela e para ela mesma, de um olhar diferente para a leitura e para a inclusão de forma verdadeira e ampla, 100%. Quando você pode abrir uma porta, circular pelo corredor, fazer a leitura de um livro, perceber. A gente fez uma captura da imagem da bibliotecária aqui da unidade que é a Adriana. Na hora que o óculos foi em direção, o Orcan em direção à Adriana e reconheceu a Adriana, na bibliotecária, como ela tinha cadastrado. Então isso é magnífico. Eu estou bastante emocionada e cada vez que eu já conheci o sistema há dois anos atrás, agora revendo a evolução dele, fico mais encantada. Acho que é isso, é isso que a gente tem que expandir juntos, somos mais fortes nesse processo de inclusão. E hoje eu estou aqui para falar dessa nova aquisição aqui, o Orcan. O Orcan hoje, na nossa biblioteca, ele está para a autonomia de nossos alunos. Iremos receber alguns alunos com deficiência visual e aí nós queremos proporcionar para esse aluno uma autonomia, onde ele pode ler por ele mesmo, escrever por ele mesmo, andar pelos corredores do Senac, porque nós acreditamos numa inclusão, uma inclusão que caiba a todos. E dentro do espaço da biblioteca, nós recebemos alunos, alunos e a comunidade. E essa comunidade nós também queremos inserir aqui dentro. Então por isso a nossa aquisição. Ele avisa, né? Geralmente as minhas amigas falam, Elis, tem um cliente, então agora eu estava ali fazendo o teste e ele falou, né? Tem um rapaz na sua frente, tem uma moça na sua frente, então eu já posso olhar e falar um bom dia, um boa tarde. O Senac, ele pode me ajudar muito, muita coisa, muitas coisas que eu não fazia. Eu tenho certeza que eu vou estar fazendo, porque nós já fizemos o teste da leitura do termo de ciência, contrato de aprendizagem e os termos de todos os cursos, né? E contratos que os clientes assinam, eu vou estar conseguindo conferir agora se está tudo certinho, né? A minha vontade é de ler, amo leitura, sou apaixonada. Então, hoje que eu peguei o livro, que eu pude folhear e ele estava lendo para mim, por mais que eu possa tirar ele da minha frente, eu não vou tirar, porque para mim eu vou continuar segurando o livro na mão, porque é muito emocionante para mim. Então, eu estava muito ansiosa por esse momento, desde quando eu vi uma reportagem na TV, e eu estou assim, eu estou emocionada por conta de tudo isso, que eu, como eu falei anteriormente, eu estou me sentindo eu, Elis mesmo, é minha pessoa que está fazendo isso. Eu não estou pedindo para alguém fazer ou ler para mim. Olá, sou Ivanildo Sampaio, tenho baixa visão, também conhecida como visão subnormal. Estou na sala de acessibilidade da Biblioteca Senac Acrimação, fazendo uso da tecnologia assistiva Orcan. No momento, estou me deliciando com a leitura do livro, Bullying, Brincadeiras e Malgoços, de Gianni Matas. Essa leitura só foi possível através do Orcan, que traz autonomia para pessoas cegas e com baixa visão. O Orcan, ele vai escanear o texto e automaticamente fazer a leitura de voz. Maravilhoso, sensacional, poder estar usando essa tecnologia assistiva que é o Orcan. Me trouxe, novamente, a riqueza da leitura, que eu vim conhecer aqui no Senac. No primeiro momento que eu usei o Orcan, eu me senti muito emocionado, porque perdi a visão e o que eu mais gostava era de uma boa leitura. Me identifiquei bastante com a leitura desse livro, Bullying, porque no momento estou fazendo uso da bengala verde e muitas pessoas não sabem o significado da cor que é para pessoas com baixa visão. Espero que outras empresas, escolas, atenham-se a essa novidade do Orcan, de trazer autonomia para as pessoas, o quão é importante a leitura. Achei magnífico, maravilhoso, e saber que o acervo todo da biblioteca é acessível através do Orcan. E esse vai ser apenas o primeiro livro de muitos outros que eu vou vir utilizar e ler aqui na biblioteca. O Orcan é sensacional.